Alexandre XR E300 Estou aqui em um lugar um tanto chato Ali tem um quebra-mar A câmera não vai mostrar mais lá na frente Lá no horizonte tem um navio Cargueiro Ali na praia tem um casal Fazendo vocês sabem bem o que E está tranquilo Praia deserta ali Semideserta Show de bola Que vale o amor Vamos conhecer mais outros pedacinhos de Olinda Esperar que os carros passarem Que o trânsito dali foi desviado pra cá Aí está um trânsito intenso de carros aqui Essa é a Praça do Jacaré Pronto Quem quiser vir pra cá já sabe Praça do Jacaré Bom demais Bom demais Bom demais Bom demais Salve aí pro Alceu Valença Tem vários lugares aqui Se você visitar a praia Você não quer ali E esse último Só pra pedestre Sítio histórico à esquerda Contém os Motorfest Um foi aqui E outro foi lá na beira-mar Os pones na pista Possivelmente a ciclofaixa Tem um eventozinho aqui Acho que o pessoal vai correr Deve ser Pois é Pois é cara Esta é Olinda Uma parte dela Ali tem uma rola Quem quiser ir Quem quiser ir no marola Entra nessa rua Aqui Não entrei porque Se fosse que eu estava colado Atrás de mim Entra nessa rua Aqui Aqui eu acho que tem Um lugar chamado Espaço Farol Espaço Farol Espaço Farol Esse lugarzinho aqui Está fechado Restaurante Comedoria Mais um cantinho legal Cuidado aqui Para não Desabar Eu estou na pontinha do pé Aqui eu consegui Um lugar melhor Para encostar a moto Aqui eu acho que Bom dia Bom dia Tranquilo Coro Vamos lá. 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 Vamos lá.